ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Período de chuvas deixa em alerta autoridades de saúde para surtos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Cinco municípios estão em alto risco. Para muitas pessoas o mosquito se reproduz somente em áreas de mata. Mas na verdade essa proliferação começa na zona urbana. Um exemplo disso é o lixo jogado de qualquer jeito nas ruas que acaba virando moradia do mosquito. Suframa faz balanço positivo de 2020 e projeta 9 mil novos empregos nos próximos três anos. São os indicativos que realmente 2020 será um ano de constante crescimento. Segundo o integrante da quadrilha que aplicava golpes com moedas virtuais é preso em Manaus. O grupo fez mais de 100 vítimas. Código de defesa do consumidor é o principal aliado de quem precisou ir ao comércio nesta quinta-feira fazer a trota de presentes. E o dia também foi marcado pela temporada de cruzeiros. Hoje mais de mil turistas chegaram no porto de Manaus. Eu sou Mariana Rocha e Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. O superintendente da Suframa apresentou o balanço da produção no polo industrial de Manaus. A expectativa é de geração de mais de 9 mil empregos nos próximos três anos. De janeiro a setembro, o polo industrial de Manaus faturou 73,9 bilhões de reais. Um crescimento de 8,1%, comparado com o mesmo período de 2018. Os dois maiores segmentos, eletrônico e bens de informática, foram responsáveis por 36 bilhões de reais deste total. Já os segmentos com maior crescimento percentual foram o têxtil, com um crescimento de 77,17 e faturamento de 126,54 milhões de reais. E metalúrgico, com 39% e um resultado de quase 6 bilhões de reais. Com isso, até setembro, 86.412 empregos foram gerados no polo industrial. Com um investimento de 1,1 bilhões de dólares em 144 projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, estima-se a geração de mais de 9.500 empregos e um faturamento de 7 bilhões de dólares em até três anos. São os indicativos que realmente 2020 será um ano de constante crescimento, combinado, aqui no nosso caso, com as resoluções que nós tivemos no CAIS, nessas três reuniões que nós tivemos, onde aprovamos 144 projetos. Segundo o superintendente, os resultados deste primeiro ano de gestão também foram bons nos demais estados de abrangência da Suframa e na relação com países como os Estados Unidos, principal parceiro comercial da Zona Franca. O aumento no número de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti tem preocupado. Cinco municípios amazonenses estão em situação de alto risco e aqui na capital mais de 2 mil casos de dengue foram registrados este ano. A ajuda da população é essencial nesse combate. O aumento do número de casos das três doenças transmitidas pelo Aedes começa no mês de novembro, início do período chuvoso no Amazonas. É uma consequência de locais deixados com água parada nas casas, onde o mosquito Aedes aegypti faz seus criadouros. Para muitas pessoas, o mosquito se reproduz somente em áreas de mata. Mas, na verdade, essa proliferação começa na zona urbana. Um exemplo disso é o lixo jogado de qualquer jeito nas ruas, que acaba virando moradia do mosquito. Eliminar a água parada, lavar sua caixa d'água, então usar a prevenção. Por isso que nós precisamos da população. A população tem um papel importante, porque a maioria dos criadores estão dentro da residência. Então os moradores são um parceiro muito importante para a gente combater esse mosquito. Dona Rosária disse que em casa ninguém conseguiu escapar da dengue. Para ela, se a população não colaborar com a limpeza, fica difícil evitar as doenças. Precisa ajudar, porque também só o pessoal do lixo vem e leva, o pessoal vem e joga tudinho. A gente está aqui sentado, só vem e é pu-pu-pu dentro do garapi. De acordo com dados da Vigilância Sanitária de Saúde, cinco municípios do estado estão em situação de alto risco para as doenças transmitidas pelo mosquito. São Gabriel da Cachoeira, que já registrou 793 casos de dengue neste ano. 166% a mais de casos em relação ao ano passado. Com a ação de prevenção, as equipes de combate a endemias percorrem as ruas de todos os municípios, intensificando as ações de conscientização e a importância de se fazer a limpeza da casa uma vez por semana. Depois de receber um vídeo de um seguidor com imagens da falta de trafegabilidade na BR-319, o presidente Jair Bolsonaro disse que a rodovia que liga Manaus a Porto Velho deve passar por obras no ano que vem. O vídeo de 25 segundos foi enviado por um professor da Universidade Federal de Roraima. Ele mostra a situação de um trecho da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Na imagem, um caminhão passa com dificuldades pela pista. Não dá nem para ver o asfalto. O local só tem lama. Na sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com o ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas, pediu explicações. A resposta foi dada no post seguinte. O ministro fala que um trabalho de manutenção é feito todo ano, mas não adianta. Quando chega a chuva, a estrada se deteriora rapidamente. Duas ações foram anunciadas ainda, uma a curto e outra a longo prazo. A primeira é a colocação de rachão e brita nas regiões onde há atoleiros. Isso vai garantir o tráfego durante o inverno. A segunda é a licitação para os primeiros 52 quilômetros da rodovia. A promessa é que isso ocorra no primeiro semestre de 2020. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o governo federal desenvolveu o projeto para a recuperação de mais de 405 quilômetros da BR-319. O grande entrave até agora é a licença ambiental. Mesmo assim, Tarciso de Freitas diz que o chefe do IBAMA é muito bom, que selecionou uma equipe a dedo e que está determinado a dar a licença. Que coisa boa, hein? E um motociclista foi transferido para Manaus depois de um acidente grave no município de Tefé. Isso você confere agora no nosso Giro pelo Interior. Em Tefé, o motociclista Vonei, uma da Silva de 30 anos, ficou ferido depois de perder o controle da moto e cair no acostamento. Segundo informações de populares, o homem estava alcoolizado e em alta velocidade. Ele foi socorrido por uma equipe da Polícia Militar e levado ao hospital de Tefé com trauma no rosto e na região lombar. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem vai ser encaminhado para o hospital de Manaus para tratamentos médicos. Em Manacapuru, um corpo de um homem, identificado como Bill Clinton Freitas Lima, de 21 anos, o vulgo Bill, que estava desaparecido há três dias, foi encontrado morto por moradores da região do quilômetro 56 da M352, que liga Manacapuru e Novo Airão. A vítima estava com sinais de tortura, várias perfurações de tiro e ainda com a parte do corpo carbonizado. O corpo do jovem foi levado para Manaus pelo Instituto Médico Legal. De acordo com a Polícia Civil, Bill já tinha passagens por tráfico de drogas. As investigações seguem para tentar encontrar os suspeitos e descobrir a motivação do crime. Em Parintins, a Polícia Militar prendeu na manhã de Natal quatro homens e um menor de idade. Eles são suspeitos de vender carne clandestina na cidade. Murilo Souza de Souza, 19 anos, Ronaldo Pinto Belém, de 23, Juliano Vasconcelos de Souza, de 21, Adervan Campos Pimenta, de 26, e o menor de 17 anos foram apreendidos. Segundo denúncia encaminhada à polícia, os quatro estariam comercializando carne bovina e suína de forma clandestina no bairro União, zona sul da cidade. Ao chegar no local, além da carne clandestina, a polícia também prendeu uma espingarda. Todos foram conduzidos até a terceira delegacia interativa de Parintins, porém foram autuados pelo crime de posse ilegal de arma. A seguir, mais um integrante da quadrilha que aplicava golpes com moedas virtuais é preso em Manaus. O grupo fez mais de 100 vítimas. São 18h29, a gente volta em um minuto.